Então, tinha aquele caboclinho que estava bebendo a pinguinha dele naquelas bodeguinhas que tem beira de estrada no interior. E daí lá, assim, papiando e tomando a pinguinha dele, até que uma certa hora, o dono da bodeguinha resolveu fechar. Já era quase nove horas da noite. Então, ele falou, olha pessoal, eu vou fechar. Aí, todo mundo pagou, foi saindo, o caboclinho chegou para o dono da bodeguinha e falou, olha, daqui até o sítio onde eu moro, é longe, é quase meia hora a pé. Será que daria para você arrumar uma garrafinha cheia de pinga para mim? Claro que eu cheguei lá, quero tomar mais umas cachachinhas, não é? Ele falou, tá bom, ele procurou-se de uma garrafinha lá, achou, deu uma lavadinha, encheu de pinga, falou, olha, é tanta. Aí, ele pagou e foi embora, colocou no bolso com todo o coitado daquilo, valia ouro para ele, né? Daí, ele chegar na casa dele, lá no sítio onde ele morava, mais de meia hora a pé, ele doido para tomar uma, ele tendo pelo caminho, sempre batendo a mão aqui, para ver se a garrafinha estava tudo certa. E tá indo, tá indo, quando chegou na entrada do sítio onde ele morava, tinha um buraco, aquela escuridão danada, um mato do lado, um mato do outro, ele não viu o buraco, enfiou para ele e caiu que nem uma abóbora. No que ele se esborrachou no chão, ele só escutou o barulho, o craque, e ai, meu Deus do céu, tomara que tenha sido a perna. Obrigado.